Inscreva-se em Kittens e divirta-se pra valer! Hum, eu vou fazer uma pirueta. E agora a cambalhota final. O que é isso? Hum, o Talent Show. Seria uma oportunidade boa de voltar para as competições de patinação. Olá, somos as pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Bipi Pats, Bipi Pats, vem com a gente, Bipi Pats! Somos imbatíveis quando estamos juntas. Quer usar? Eu amo Bipi Pats! O talento na patinação no gelo. Vamos ver. Foco. Gelo. Qual é a ideia do gelo? Eu só estava pensando comigo que seria fantástico criar um penteado inspirado no gelo. Uh, já me deu frio só de pensar. Mas, olha tio, nós vamos para o Talent Show. Não se atrasa, tá bom? Hum, gelo molhado ou gelo seco. E com vocês, a nossa apresentadora favorita, Banda! Olá e boas-vindas, cães de Glam City! Prontos para a performance de hoje? Ah, tá tão frio. Ainda bem que eu tenho meu chá quente e... Hã? Você tá com frio também? Quer um pouco de chá? Não, não é isso. Ah, você é uma candidata. Por isso você tá tremendo. De nervoso. Eu sou a Fábia. E você, quem é? Eu sou a Bianca. Eu vou participar da competição na categoria da patinação de gelo. E sim, eu tô bem nervosa. Fica tranquila. Você vai se sair super bem. É mais complicado do que isso, Fábia. Eu já fui uma grande patinadora até que uma coisa aconteceu. O que foi? Eu tava treinando muito pra participar das Olimpíadas Caninas. E pra impressionar os jurados, eu tentei um dos saltos mais perigosos no mundo da patinação. A cambalhota pra trás. Mas, eu não tenho impulso suficiente. Não tinha velocidade certa. E aí, adeus patinação. E, desde esse dia, você nunca mais patinou? Eu nunca mais competi, mas eu amo patinar. É a minha paixão. Por isso, quando eu vi o cartaz do Talent Show no outro dia, eu decidi que era hora de voltar pro palco. Bom, vamos quebrar o gelo com a nossa primeira candidata. Ah, tá na hora. Você tem que ir. Eu vou estar torcendo por você. Vai lá. E sem mais demora, bem, as boas-vindas à Bianca. Bom, parece que a Bianca tá demorando pra chegar. Será que ela congelou? Vamos lá, Bianca. Todos estão te esperando. E lá vamos nós. Agora, faça um barulho pra receber a Bianca. Então, onde eu vou achar gelo agora? Ah, chamada de vídeo. Oi, a Chiara me passou seu número, só a prima dela. Ah, você e a Chiara. Eu ouvi falar muito sobre você. Eu vou visitar vocês em breve, mas antes queria fazer umas perguntas. Claro, o que você quiser. Eu fiz uma lista, pra não esquecer de nada. Ah, mamamia. Ela é estilosa e o rosto dela é familiar. Eu nunca vi ela antes. Certeza que me lembraria desses movimentos elegantes. Ai, eu vou falhar como da última vez. E eles vão rir de mim. Ou ainda pior, eu vou me machucar. É melhor eu desistir. Eu vou fingir que eu caí e pronto. Ai, tá doendo muito. Bianca! Isso é sério? Hum, nem um pouco. Certeza? Sim, acho que deveriam esperar pra ver o sato final dela. Ah, não fala isso. Eu não quero. O que vocês acham? Hum, nós decidimos que... Você merece estar na final! Eu não consigo lembrar onde eu já vi ela. Na TV? No supermercado? Até que enfim, eu vou poder testar o meu gel Ultra Frozen Permafrost 2000. Eu só preciso do toque mágico do palco. O gelo da patinação é o melhor do mundo. Só uma colherada vai ser o suficiente. Ai, meu cabelo. E agora? Ai, tá pesado. Se você continuar deixando o medo de paralisar, você vai acabar desistindo da sua paixão. E é uma pena, porque se a patinação é o seu sonho, não devia parar de praticar. Ei, eu sei quem você é. Você é a Bianca, a patinadora. Quando eu era pequena, eu acompanhava você. Que bom que voltou a competir. Obrigada, mas eu não tô confiante. Eu tenho medo de me machucar de novo. Hum, eu tive uma ideia. Confia em mim. Uau! Foi aqui que eu fiz meu super penteado. Esse rosa ficou perfeito em você. Vem cá, Bianca. Eu vou testar um look Color Boost que você vai amar. Hum! 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 Uau! Que maravilha! Mas... Mas o quê? Põe o medo de lado. Se passarmos o dia pensando no que pode dar errado, não fazemos nada. Você tá linda. Tem amigas pra te apoiar e... Lembra do mais importante. Por que você começou a patinar? Porque isso me faz muito feliz. Então é isso. Ai, o celular. Oi, Chiara. Oi, Fábio. Eu só liguei pra agradecer a sua dica. Daqui a algum dia. Alguns dias eu vou chegar em Glam City. O que aconteceu com o seu cabelo? É... Foi só um probleminha com o gel. Uma coisa parecida aconteceu comigo no Alasca. Sabe o que pode usar pra quebrar o gelo? Um picador de gelo. Tchau, Fábio. Um picador de gelo? Ah... Onde será que eu vou achar um? É... Obrigado pela dica. Eu vou tentar. Bianca! 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 Isso! Boa! Isso! Vai, Bianca. Você consegue. Olha, você conseguiu. Você conseguiu. O quê? Que talento. Você é uma das nossas vencedoras. Boa! Alguém me dá uma mãozinha. Quebrou. Finalmente. Eu consegui arrumar meu cabelo. Mas o que é mais importante, Bianca, você conseguiu. Eu acho que a Bianca devia usar o seu gel pra praticar, tio Fábio. Ela pode fazer uma pista de gelo com ele. Eu amo Be Be Pets! Bem-vindos à edição especial de Halloween do Talent Show. Vamos receber a Nila com o show dela de Yoga Style. Olá! Obrigada. Hummm. 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 Nila. Nos vemos na final. Terrivelmente relaxante. Misteriosamente calma. Fiquei toda arrepiada. Obrigada. Hummm. 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 Vira Brilha! Você conseguiu chegar a final. Namastê, amigas! Você arrasou, Nila. Eu acho que eu vou desmaiar. Ah! Parece que você viu um fantasma, Nila! Vamos, meninas. Ela precisa de ar. Hummm. Hã! Vocês viram? O JB piscou pra mim. Au! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras Bipi Pets, Bipi Pets, vem com a gente, Bipi Pets Somos imbatíveis quando estamos juntas Quer usar? Eu amo Bipi Pets A paixão da Nila A melhor música de Halloween é o pop Ela espanta os medos Ah, não, nem vem A música disco é muito melhor Poxa, não comecem de novo Você sente borboletas? O quê? Eu sei o que é isso Tem alguém apaixonada pelo JB? É claro que não Só porque eu tenho todos os discos Fui a todos os shows E cobri a minha casa com os pôsteres dele É, e também porque você desmaiou Quando ele piscou pra você Feliz Halloween Não tem nada a ver É, talvez Tá bom, eu amo ele Olha, é melhor não desmaiar no palco na final E se isso acontecer? Ai, não Hoje é a festa da final do Talent Show E o Fábio ainda não veio buscar a roupa dele Ah, porque não liga pra ele Já liguei muitas vezes Mas ele não atende E eu também já mandei mais de mil mensagens E até agora nada Ele pode estar trabalhando no Salão dos Gatinhos E por isso não responde Eu sei lá Mas eu vou encher o telefone dele com caveiras e vampiros Pra ver se eu chamo a atenção dele É Halloween Manda Eu sempre fui tão relaxada Mas agora eu tô tão nervosa por causa do JB Não liga pra isso Mas Vip Pets Afinal, em poucas horas A gente precisa dar um jeito de ajudá-la Vamos Todas pensando Na minha vez, eu imaginei os jurados do jeito mais engraçado possível E isso me acalmou muito Já sei Você pode imaginar o JB com o nariz de palhaço Ou com um chapéu engraçado Um cupcake de JB Boa ideia Ou talvez não Não funcionou Só o Fábio E a Fábia vão poder resolver isso Ah, até que enfim A Nila vai se apresentar hoje E ela precisa de um penteado novo Sem problemas Eu chego aí em cinco minutos Eu tô indo Oi meninas Eu cheguei Você disse cinco minutos E já passou uma hora Tava fazendo o quê? Eu tava só ocupado com umas coisas Coisas? Que coisas? Ah, ai Nila Você parece triste O que aconteceu? Eu amo o JB Mas só um pouquinho E eu fico tão nervosa quando vejo ele que eu desmaio Já saquei O que você precisa é de um novo look que aumente a sua confiança Confidente style Olha pra você Você veio ao mundo pra brilhar Até mais do que aquele JB Olha só Os famosos são normais Assim como você e eu Ninguém é melhor ou pior por causa da fama Esse look maravilhoso trouxe a minha confiança de volta Agora é só ensaiar pro show de hoje Obrigada Bom, eu tenho que ir Ainda falta terminar algumas coisas De novo? Hoje à noite é a festa com todos os vencedores Eu estarei A fantasia mais assustadora é a Mulher Pantera Nem de longe A fantasia mais assustadora de todas é a de dentista Porque os dentistas são reais A fantasia mais assustadora é você Você me assusta Oi pessoal Sejam bem-vindos ao melhor talent show do mundo E agora façam barulho pra receber a Nila A nossa artista da Yoga Silêncio, silêncio Uau, muito zen Ela parece uma flor de lótus Parece que ela vai sair flutuando a qualquer momento Uau Incrível Ela traz paz e harmonia Ai, fala sério Eu tô tão relaxada agora Eu amei E já tomei a minha decisão Uau Esses movimentos Que performance maravilhosa Parabéns, Nila Você é a vencedora da sua categoria Namastê Que estilo, Nila Ai, vocês viram? Ela piscou pra mim Ela piscou Amiga, a Nila é a melhor A vencedora Parabéns, Nila Sua piscada vira em zoom Você tava tão relaxada E aquelas posturas? Você é super flexível Namastê, meninas Você me dá um autógrafo Por favor, por favor Por favor Nila e suas amigas Vip Pets Foram atrás dos sonhos Elas nunca desistiram E conquistaram o Talent Show Com muito esforço Mas acima de tudo Por serem elas mesmas É isso aí, garotos Nossa, vocês me assustaram Será que ele vai chegar a tempo pra festa? Com certeza vai Meu tio nunca perdeu uma festa de Halloween Olá a todos Esse é o nosso Salão Móvel Agora que as Vip Pets são famosas E terão que ir pra muitos eventos Que tal viajarmos juntos? Nossa, que lindo Eu preciso botar isso Agora eu entendi Por isso você andava tão ocupado, tio É que eu queria fazer uma surpresinha Você é o melhor tio do mundo Tá, tá Minha sobrinha é favorita Mas não abraça muito forte Cuidado com o cabelo Nossa, que calor Ainda bem que tem uma arvorezinha aqui Tá na hora Oi, sigmores As Vip Pets estão de volta Na nossa amada Glam City Depois de ter participado de uma O que tá acontecendo com as árvores? Olá, somos as Pets com penteados mais descolados Somos melhores amigas E vamos ter muitas aventuras Vip Pets, Vip Pets Vem com a gente, Vip Pets Somos imbatíveis quando estamos juntas Eu amo Vip Pets S.O.S. Árvores Eles, eles estão derrubando as árvores O supermercado Árvores? Supermercado? Do que você tá falando? Eles, eles vão construir um supermercado E estão derrubando as árvores Socorro! Esse salão tá parecendo uma selva Mas elas são tão lindas O que são essas arvorezinhas? São bonsais, sobrinha Essas mini árvores São uma antiga tradição japonesa Cuidar dessas belezinhas Traz paz pro corpo e pra mente Eu não sei como você fala de paz No meio desse caos Porque elas estão me deixando nervosa Ah, não Eles estão retirando as palmeiras Eu preciso compartilhar Glam City precisa saber o que está acontecendo Aqui é a Wanda, ao vivo Ei, olha É a Wanda Com o repórter Hoje, infelizmente Eles já começaram a remover algumas palmeiras E amanhã eles vão continuar Manterei vocês atualizados Dessas notícias tristes Mas por que eles querem tirar as árvores? As árvores fazem sombra Eu amo o som relaxante do vento Chacoalhando as folhas Ah, é maravilhoso Com licença, nós não nos conhecemos Eu sou a Estela Ah, verdade Eu sou a Jasmine E o meu nome é Daisy Prazer em conhecê-la Nós estamos preocupadas com as árvores de Glam City Nós amamos a natureza Bom, a gente tem que ter uma ideia Pra eles pararem de derrubá-las Isso é um baita problemão Eu não sei se nós podemos parar essa loucura sozinhas Uma avenida sem árvores Já sei Vamos gravar um vídeo pra prefeitura da cidade Dizendo que não queremos que derrubem as árvores Mas vamos precisar do apoio de muitos cidadãos Amigos, nós temos que salvar as árvores de Glam City Por favor, compartilhem o vídeo Precisamos de pelo menos 100 curtidas Pra prefeitura ouvir a gente Ninguém tá ligando pra isso Ah, uma curtida Fui eu Mas você vai ver Você vai ter mais em breve Preciso de alguma coisa a mais pra chamar atenção Já sei Estou aqui com a Daisy e a Jasmine Duas cachorrinhas especialistas em flores e perfumes Que chegaram em Glam City Pra compartilhar o que elas sabem Mas dá pra ver que elas estão bem tristes Estamos tristes Porque eles vão remover as árvores de Glam City Para todos os cachorrinhos que estiverem me assistindo Por favor, procurem o vídeo da Lady Gigi E deem uma curtida É importante ter pelo menos 100 curtidas Pra prefeitura nos escutar E parar a construção do supermercado Então, por favor, por favor Salvem as árvores Poxa, Lady Gigi, se anima A mensagem delas funcionou? Hum, bom Tem mais duas curtidas Mas elas são das nossas mini-fãs Mais uma! Essa foi minha Ai, que tristeza Oi, Vipetet Oi, pra que você trouxe essas flores? E com esse cheiro tão bom É maravilhoso o que a natureza nos dá Pelo menos ainda temos flores Ah, é sim Elas cheiram muito bem Meninas Sei o que fazer pra ter mais curtidas Me sigam! Espera! Uau, quantas árvores! Não são só árvores São bonsais E quem são essas duas cachorrinhas? Essas aqui são a Daisy e a Jasmine Elas sabem muito sobre flores Eu acabei de ver no jornal Já conseguiram as curtidas pra salvar as árvores? Ainda não Mas eu tive uma ideia Eu preciso de um super look Pra chamar atenção Pra todos saberem o que tá acontecendo E pensei que Você podia usar as flores da Daisy e da Jasmine Não fala mais nada Eu sei Eu vou fazer um look maravilhoso E com essas flores Eu vou fazer a minha próxima invenção Um shampoo natural perfumado com Jasmine e rosas Sucesso total! Você tem razão Com esse look Vocês vão chamar mais atenção Pra ajudar a natureza Influencer Style Então vamos chamar esse penteado de Spring Vibes Eu sou um gênio! Um gênio! Ops! Foi mal E agora vamos salvar as árvores! Aqui uma mensagem pras minhas seguidoras Curtiram o meu look? Ele é feito de flores reais Elas não são lindas? A natureza nos dá coisas lindas E também muito úteis Em breve eu vou postar vários tutoriais Sobre as várias qualidades que as flores têm Mas agora eu preciso de apoio Vamos salvar as árvores de Glam City! Mas e agora? E agora a gente espera Tá dando certo, Lady Gigi! Tá recebendo muitas curtidas Não acredito! Funcionou! Vai dar certo! Olha, até Savannah, a Kelly Cherry, o JB e a Samira assistiram Sigam a Lady Gigi e compartilhem os posts dela Pra salvar as árvores de Glam City É super legal! Vamos lá, junta a gente consegue! Mais de 200 curtidas e subindo Eu vou pra prefeitura agora mesmo! Ah, eu terminei! Até que enfim, tio Deu certo? Não apenas deu certo Como eles vão construir um parque ali Pra celebrar o Springs Vibes Festival? Que demais! Um parque é bem o que a Glam City precisa E, falando em parques, tio Você não acha que um salão não é um lugar ideal pra ter tantos bonsais? Você tá certa, Fábia! Vamos entregar eles pro novo parque! Mas eu vou ficar com esse aqui! Uau! Foi você que fez? É claro! Você sabe o que eu sou capaz de fazer com um par de tesouras! Você é um gênio, tio! Eu sou um gênio! Opa! Foi mal! Como você se sente com essa vitória E ainda fazendo moda com esse super look? O sucesso não é só meu É de todos Nós conseguimos a vitória unindo forças E acima de tudo Graças ao apoio das minhas amigas Vipi Pets Elas são demais! Eu amo Vipi Pets! Eu não tô achando Tem certeza que não deixou em outro lugar? Não! Eu tenho certeza! Tá aqui! Tem que estar aqui! Jura? Eu não... Quantas maravilhas podemos encontrar no mar! Ei! Vocês não podem deixar lixo na praia! O que é isso? Deixa eu ver... Pobre estrelinha! Fica tranquila! Eu vou libertar você! Oi! Mas cadê? Pra onde ela foi? Oh, não! Você não pode ficar aí! Você tem que voltar pro mar! Olá! Somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! Vipi Pets! Vipi Pets! Vem com a gente! Vipi Pets! O embate fez quando estamos juntas! Eu quero usar! Eu amo Vipi Pets! Estela e a Estrela! Estela e a Estrela! O... meditação! Oi! Desculpa te incomodar! Aliás, eu me chamo Estela! Oi, Estela! Eu sou a Nila! Como eu posso te ajudar? O... Estelarista, né? Mas também vaidosa! Você tava meditando num penteado novo! Uau! Você tem poderes? Como você sabia, Estela? Não são poderes! Só intuição! Eu adorei! Eu preciso te apresentar pras minhas amigas! Elas vão te adorar! Oi, amigas! Eu conheci a Estela e ela precisa da nossa ajuda pra salvar uma estrela! Uma cão fluência dual ao toque? Uma estrela renomada do skate? Uma estrela do cinema? Não! Uma estrela do mar! Oh! Estrela do mar? Como assim? Venham até a praia que eu explico! Ai, o meu horóscopo tá dizendo que eu vou conhecer uma estrela hoje! Será que é uma estrela de cinema? Ou uma estrela da música? Ah! O elástico da Fábia? Kiara! Agora eu fiquei meio tampo! O que tá fazendo, Nila? Eu tô molhando a estrela! Pra ela não ficar seca e doente! É! Eu falei com a Taylor e ela disse que tá surfando na Austrália! Oi, amigas! Essa é a Estela e ela sabe adivinhar o que vocês pensam e como são! Olha! Ela descobre tudo! Eu não... Sério? Então no que tô pensando? Ah, você tá pensando na sua amiga Taylor que vai ganhar muitos troféus de surf! Isso mesmo! Uau! E eu? Adivinha? Hum... Ah, é uma coisa doce! Um cupcake! Você tem poderes! Se eu tivesse, eu teria adivinhado que uma estrela do mar ia grudar no meu cabelo! Vocês não acham? Ei! Foi mal! Acham mesmo que isso vai funcionar? Claro que vai! Você vai ver! Impossível! Não dá! Eu vou ficar com uma estrela do mar presa no cabelo pra sempre! Estela, eu tive uma ideia! Os únicos que podem te salvar são o Fab e a Fab e a Fab! Nossa, que lindo, tio! Obrigado! Meu horóscopo disse que eu vou conhecer uma outra estrela! Ah, que demais! Melhor eu me arrumar, então! Aliás, você viu meu elástico novo por aí? Eu não consigo achar! O elástico? Não, eu não vi, não! Onde ele pode estar? Hum! É aqui! Não fica com medo! É divertido! Ah! Que legal! Uau, Fabio! Que estiloso! O que você fez no cabelo? Eu decidi dar uma arrumada no meu cabelo porque hoje eu vou ter um encontro com uma estrela! Uau! É! Ele dá um arraso! Eu queria fazer um penteado, mas eu perdi o meu elástico! Oi, amigas! Oi, Kiara! Bom, eu acho que a Estela pode dar um jeito! Ah! Eu? Você sabe onde está o meu elástico? Hum! Bom! Ah! Ah! Tchim! Aham! Você devia dar uma olhada nos brinquedos da Kiara! Eu não tinha pensado nisso! Ah, Fab, ela deve estar enganada! Eu aposto que ela se enganou! Ah! Obrigada! Penteado perfeito e feito! E por que você está triste, Estela? É que eu estava na praia e o dia estava lindo e eu ia jogar fora um lixo que alguém deixou na areia quando, de repente, a estrela apareceu! A estrela? Onde? Onde? Ela está falando de uma estrela do mar! Ah! Ela se apresenta no mar, na praia! Hum! Como é o cabelo dela? Será que ela precisa de um produto especial para a areia? Não, não! Nada disso! Uma estrela do mar ficou presa no cabelo dela! O quê? Ah! Então era essa a estrela do meu horóscopo! Mas não se preocupa! Nós vamos tirar ela daí e devolver para o mar! Isso aí! Missão salvar a estrela do mar! Para liberar a estrela, eu vou usar esse condicionador de algas marinhas! Mermaid Style! Valeu, gente! Vocês não só arrumaram meu cabelo e salvaram a estrela do mar! Vocês arrasaram! Eu amei o novo look! Amei! E foi mal! Eu não queria dedurar você! Relaxa! Era só um elástico! Vamos levar a estrela de volta para o mar! Isso! Oba! Agora que você não tem mais o meu elástico, eu tenho uma surpresa para você! Toma! Oba! Kiara! E o elástico? Ai! Eu sei onde ele está! Ele está com a Kiara! Está tudo bem, tio! Não se preocupa com isso! Aliás, tio, que belo trabalho! Você não conheceu uma estrela, mas você salvou uma! É verdade! Eu sou um herói! A estrelinha ficou muito contente de voltar para o mar! Ah! Com todo esse lixo ao redor, outras estrelas ainda podem ficar presas! É! Melhor limpar tudo, antes que aconteça alguma coisa! Ainda não achamos! Espera aí! Eu acho que deixei em casa! Sério, Lily! Olha só a bagunça que fizemos! Que vergonha! Ah! Eu tive uma ideia! Vamos lá limpar também! Boa! Oi, VIP Pets! Vocês vieram sujar a praia de novo? Desculpa! Estávamos atrás de uma coisa, mas parece que a Lily esqueceu em casa! Aí vimos vocês limpando e decidimos ajudar! Vocês são uma inspiração! Sentimos muito! Vocês nos perdoam? Claro! Meninas, quer saber? Eu também sei adivinhar! As VIP Pets vão ter mais uma integrante! A Estela! Eu amo VIP Pets! Bom dia, Glam City! Nós temos um novo local para sediar o melhor talent show do mundo! Adivinha isso? Glam City! Prontas para mostrar seus talentos diante dos mais famosos jurados de talentos? O talent show em Glam City? JB, Savannah, Samir e Kelly Cherry! Eu tenho que contar para as micas! Elas vão amar! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados! Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras! VIP Pets, VIP Pets! Vem com a gente, VIP Pets! Embate e vez quando estamos juntas! Quem quer usar? Eu amo VIP Pets! Plus, câmera e Hollywood! Que maravilha! Esses apliques são a melhor das invenções! Cores incríveis, peso equilibrado, resistência nível 10! É! Eles aguentam o peso de um elefante sem descolar! Vamos testar esses apliques na próxima cliente! Nós vamos ficar famosos! Quer dizer, ainda mais famosos! Talvez fosse bom ler as instruções antes? Instruções? Isso tá muito ultrapassado! Tá, pode ser! Eu não tenho toda a sua experiência, mas... Querida sobrinha, deixa eu ensinar você! Foca no aplique! Seja o próprio aplique! Segura aí! De acordo com as instruções, eles são super delicados! Nós somos gênios! Não precisamos de instruções! Pra área de lavagem! Rápido! O Talent Show em Glam City? A Savan e a Samir em Glam City! E a Kelly, Cherry e o JB! É a nossa grande chance de mostrar nosso talento! E se meditarmos sobre isso e ouvir o som das ondas? Legal! A praia é o lugar perfeito pra praticar! Vamos treinar! Como estão indo, meninas? Eu tô arrasando! Postando fotos, comentando, criando stories... Eu tô tão concentrada! Vou fazer uma super arte de rua! Pega leve! Foca! Hum, tá bom! Deixa eu ver! A playlist pro Talent Show tá pronta! Vamos lá! Isso! Hã? Que música é essa? Uau! Que incrível! Que cachorrinha talentosa! A gente tem que falar com ela! Vamos! É, pra sua direita! Hã? Não, 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 não! Esquerda! Não, não! Espera! Puxa! Espera! Ai! Que aplique super resistente! E super delicado! Ele já ficou armado com todo esse movimento! Pábia, escuta o especialista! Se concentra! É... Tá pronta? Hã? Torce! 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 Tá! Pula! 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 Oi, que legal! O que você tá fazendo? E essa música? O que é? Eu adorei! Qual é o seu nome? Você tem que ir pro Talent Show! Se você quiser, eu faço você ficar famosa agora! Nós te amamos! Eu... Eu sou a Maya. Eu tenho que ir. Um prazer conhecer vocês. Ah? Porque ela foi embora. Será que nós exageramos e ela ficou assustada? Aliás, que tipo de dança era aquela? A Maya dança como nos filmes de Bollywood. Às vezes tem centenas de pessoas dançando juntas. A música vem da Índia. Eu adorei. Mas... Por que ela fugiu? Nós podemos ter nos empolgado demais e assustado ela. Bom, se for assim, vamos atrás dela pra pedir desculpa. Vamos nos separar. A Maya é incrível. Ver ela dançando é mágico. Oi, Maya. Oi. Ah, tchau. Maya? Maya! Espera! Ah, uma selfie perfeita. Ai, minha cabeça. Desculpa. É você! É, mas eu não posso. Maya, espera! Oi, Gigi. Gigi? Stella? Maya! Eu tô tão cansada. Maya! A música que você dança é demais. E com uns arranjos e umas batidas boas, você tem ótimo rito pro talent show. E eu... Até que enfim, eu tava procurando você. Adoramos seu jeito de dançar. E se a gente conversasse um pouco? Ah, vocês não vão desistir nunca. Se tivéssemos feito do meu jeito, isso não estaria assim agora. Ah, não. É impossível. Você tem que ler as instruções. Sempre. A gente tá assim por sua causa, tio. Agora olha, a gente não pode nem se mexer e... Tio? Desculpa. Eu sinto muito. Eu não tive a intenção. Não, não. Você tem toda a razão. Eu deveria ter lido as instruções. É isso. As lágrimas dissolvem a cola. Enfim, boas notícias. Eu te amo tanto. Desculpa por ter gritado com você. Desculpa, Maya. Nós insistimos demais. E a gente forçou a barra. Mas você dança tão bem. Eu... Você devia ir pro talent show. Frigas! Se acalmem. Mas eu não posso ir pro talent show. Por quê? Sinto muito. Eu não sou tão boa quanto vocês acham. Tá brincando? Você arrasa dançando. Olha só o vídeo que a gente filmou na praia sem você perceber. Mas vocês não entendem. Eu não posso dançar com gente assistindo. Eu sou muito, muito tímida. Temos que fazer alguma coisa. Mas como podemos ajudar ela? Ela precisa de confiança. O problema é que ela fica nervosa quando ela vê gente por perto, quando ela tá dançando, não é? Espera. Eu acho que eu tive uma ideia. Pra começar, eu acho que a gente te fez. Vamos nessa. Por aqui. Surpresa! Mas o que é isso tudo? Uma plateia. Pra você poder treinar. Fizemos isso pra você. O que você acha? Eu adorei. Anda, vamos lá. E ainda tem mais uma surpresa, Maya. Mais uma? Yeah! As meninas disseram o quanto você é especial. Sério? É claro! Elas pediram pra gente preparar pra você um penteado de Superstar. A gente vai testar o nosso look Super Glitter Twist. Tá pronta? Vamos lá! Dance Style! Bom dia, Glen City! Essa nova temporada do Talent Show promete ser uma das melhores graças ao alto nível das candidatas desse ano. Maya, você tá pronta pra fazer parte do show? Sim! Ser você mesma e dançar o seu próprio ritmo é a melhor coisa do mundo. Além, claro, das minhas novas amigas. Venham comigo, Viby Pets! Todas prontas pra brilhar no Talent Show? Sim! Uhul! Eu amo Viby Pets! Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar da Alexia, a nova candidata do Talent Show. Ela decidiu participar graças ao apoio das suas amigas inseparáveis, pra mostrar o talento dela no Street Art. Alexia é a melhor! Alexia é a melhor! Então, obrigada! Me informaram agora que nós estamos na linha com a Alexia. Me diga, Alexia, você está feliz de participar do Talent Show depois de trazer tantas cores e alegrias pra sua cidade? Ai, tá bom! Essas foram sábias palavras. De volta ao estúdio! Olá, somos as Pets com penteados mais descolados. Somos melhores amigas e vamos ter muitas aventuras. Viby Pets! Viby Pets! Vem com a gente, Biby Pets! Somos imbatíveis quando estamos juntas. Ai, eu já! Eu amo Biby Pets! A rainha do Street Art. Alexia, você está nervosa? Você é a primeira de nós a se apresentar no Talent Show. Nervosa? Mas nem é tudo isso. Lembra de dizer oi e tirar uma foto com o Jamie? Ele é tão... Cânico! Cuidado! Vai por mim. Seu cabelo vai ficar super legal com o meu look strip art. Você vai ficar fantástica com a Madame Lala. Ah, que desastre! Amiga, eu preciso te dizer uma coisa que todo mundo me disse pra não te dizer. Ah, então não me diga. Tá bom, entendi. Eu vou dizer. Ontem eu tive um sonho e você estava nele. Você estava pintando toda feliz, mas de repente apareceu uma enorme nuvem escura. Stella, nós te falamos pra não dizer nada. Você quer assustar ela? Não, tá tudo bem. Isso não me assusta. Eu tenho feito street art desde que era um filhote. Nada vai me desanimar. É isso aí. Super Alexia! Isso! Valeu por confiarem em mim. Eu espero que nada de ruim aconteça. Bom dia, Glam City! E com vocês o talent show mais famoso do mundo que define as tendências de Glam City. Olhem esse palco, é demais, não é? Então vamos dar um oi pros nossos jurados famosos, os cãezinhos mais legais do mundo. JB, a jovem sensação do pop. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Prontos para o show? Kelly Cherry, a dica mais divertida e legal do pedaço. Eu amo vocês, sigmores! Um beijo! E claro, Savannah! Passional e durona, não mexam com ela! Obrigada, obrigada. E pra fechar com chave de ouro, Samira, a nossa supernova latina. Nenhuma cachorrinha tem um rebolado igual. O meu ritmo não mente! E agora, senhoras e senhores, vamos fazer barulho pra receber a Alexia, rainha do street art! Oi, olá! Obrigada! Ontem eu tive um sonho. Você tava pintando toda feliz, mas de repente apareceu uma enorme nuvem escura. Acabou o tempo! Eu acho que a Alexia deixou o spray colorido em casa. Mas vamos ouvir o que os jurados vão dizer. Sei lá. Eu pensei que o estilo da Alexia fosse diferente. Eu achei um pouco... sombrio. Eu acho que dá pra ver alguma luz em toda essa escuridão. É, foi legal! Eu concordo, Savannah. Eu gostaria de ver a artista trabalhando no estilo dela. Você vai pra próxima rodada, concordam? É, pra mim eu sim. Ótimo! Legal, Alexia! Você passou pra final! É, mas eu tava muito nervosa. Eu só via nuvens escuras pra todo lado. Oh, pobrezinha! Viu só, Stella? Você não devia ter falado sobre o seu sonho. Eu só... Você tem que parar de ser supersticiosa. Isso, Alexia. O seu talento é a única coisa que importa. Você é uma VIP Pet! Essa não! Tá chovendo demais lá fora. Talvez o sonho da Stella fosse sobre isso. É, talvez... Não se preocupem, meninas. O que importa é que a Alexia chegou na final. Agora vamos fazer um look sensacional pra ela se inspirar. Alguma coisa bem colorida pra trazer de volta o estilo brilhante e vibrante dela. Que tal? Isso! Bom, se vocês acham... Hã? O que houve aqui? Tá tudo bagunçado, mas... Colorido. Ai! Eu tenho uma ideia! Confie em mim! Alexia, eu sinto muito. Eu não queria que aquela tempestade te assustasse e estragasse o seu trabalho. Não precisa se desculpar, amiga. Eu tô confusa. Ah, pra ser sincera, eu nunca tive um sonho que virou realidade. Eu acho que sou intuitiva, mas isso não quer dizer que eu prevejo o futuro. Stella, você não percebe que o seu verdadeiro poder é ser uma amiga tão boa? Mesmo quem se engane às vezes, você sempre tenta ajudar. Quem tem amizade não precisa de magia. Nós somos as VIP Pets! Alexia, obrigada. Você também é uma ótima amiga. Sempre juntas! É tão legal ser uma VIP Pet! E agora, para a nossa rodada final, aí vem a nossa artista de street art, Alexia! Aqui está o meu tributo à amizade, que é a verdadeira magia. Incrível! Muito legal! Esse sim é o estilo da Alexia. Eu amei! Meus parabéns, Alexia. Você sempre foi uma artista, mas agora virou uma estrela. Meninas, vamos comemorar esse momento com um bolo, feito especialmente pra você. Viu só? Dessa nuvem escura, eu gostei. Ei, cuidado! Amanhã eu tenho aula de yoga. Agora eu vou testar um look tão bonito quanto a arte da Alexia. O look color boost é o único, tio. É isso que nós vamos ver. Não, eu não quero! Ah, que bicho em paz! Não me distraia agora, eu tô inspirado. Uau! Eu quero ficar assim pra sempre! Mas, tio, esse look é o color boost. O meu color boost. Você roubou a minha ideia? Não, eu não roubei, não. Bom, talvez um pouco. Só um pouquinho. Tá, eu roubei. Mas quer saber? Acho que ele vai combinar com a gente também. Eu amo Bipi Pets!